Música Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma das videoaulas do curso de inspeção de equipamentos. Como sempre no início me apresentando, meu nome é Rafael. Estamos dando início aqui a nossa primeira videoaula sobre permutadores de calor, os nossos permutadores. Primeiramente, lembrando que permutadores, permuta é a mesma coisa que troca, então são trocadores de calor. E é importante ressaltar também que nesse nosso curso é bom ter o seguinte entendimento, que os permutadores não simplesmente aquecem um fluido, eles podem resfriar um fluido também. É uma troca para cima ou para baixo, certo? Bom, nessa nossa primeira parte, nessas nossas duas primeiras videoaulas, estaremos tratando aqui de permutadores de uma forma geral, porém em caráter introdutório. Como assim, professor? Vamos falar sobre tudo, certo? Tudo que diz respeito a permutador, porém de uma forma macroscópica, de uma forma superficial. Por quê? Porque, posterior a isso, da terceira videoaula em diante, nós poderíamos falar das mesmas coisas, porém de formas mais aprofundadas, certo? De maneira mais aprofundada, o que vai te possibilitar o quê? Um entendimento melhor, certo? E essa introdução, por sua vez, está aqui exatamente para que quando chegar à parte mais aprofundada, os senhores já tenham uma base, já tenham uma base fundada aqui na introdução, certo? Meu método de aula, não é novidade, todos conhecem, né? Uma apresentação com leitura, seguido da explicação do tema, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa apresentação de permutadores, certo? E nada mais justo que começar falando do princípio funcional do nosso permutador. Bom, são equipamentos projetados para efetuar a troca de calor entre dois fluidos? Bom, troca de calor entre dois fluidos, quais são esses fluidos? Bom, é o fluido do processo, né? O que você estiver processando ali, e também tem o fluido de aquecimento ou de resfriamento, né? É o fluido de troca, chamado fluido de troca, que pode ser tanto para aquecer quanto para resfriar, certo? E o que é importante saber a nível de princípio funcional, troca de calor entre dois fluidos existentes. Então, uma coisa que fica subentendida é o quê? O fluido de processo tem uma temperatura teta diferente, certo? A temperatura teta do fluido de troca, né? Os dois fluidos diferentes, eles têm que ter temperaturas diferentes para que haja uma troca, certo? Fluidos de mesma temperatura, não há troca, não há troca de calor ali, certo? Bom, entre os quais existe um diferencial de temperaturas, como eu acabei de dizer, certo? Os fluidos em si, senhores, os fluidos em si, eles não se misturam, eles não têm contato um com o outro. A troca que ocorre é simplesmente uma troca térmica, uma troca de temperatura, uma troca de calor, certo? Então, por essa razão, eles têm que ter o quê? Um diferencial aí de temperatura, certo? E, como eu acabei de lhes dizer, parece que eu vou prevendo, né? Esses fluidos não têm contato um com o outro, certo? Para preservar as propriedades químicas, né? A composição química de cada um, certo? De forma intacta. Bom, princípios de funcionamento ainda. Existem três formas de transmissão de calor, né? Isso aí é física básica. Nós vimos na escola a condução, certo? Quando você conduz, quando você transmite por meio de condutibilidade a energia térmica, certo? Como você aquece uma colher, por exemplo, no fogo, né? Você, a partir de um certo tempo, você sente a quentura na sua mão, se você estiver segurando a colher. Isso é uma condução, certo? A convecção, por sua vez, já é um processo um pouco mais complicado. A convecção, ela trata de quê? É de um intermédio entre a radiação e a condução, certo? Ela se tem ali como se fosse o efeito que nós observamos na cafeteira, né? O que mantém, a convecção que mantém ali a quentura do seu café, né? Que estende, por assim dizer, a quentura do seu café ou de qualquer bebida ali dentro por um tempo maior. Observação sobre a convecção, nesse caso da garrafa de café, para a gente entender melhor. Ela não mantém a quentura por mais tempo. Ela mantém a temperatura por mais tempo, certo? A convecção é como se fosse uma forma de radiação de temperatura, uma radiação cíclica, né? Ou seja, a parte interna, por exemplo, da cafeteira, para explicar melhor a convecção, ela é de vidro. Ela possui uma camada de vidro. E essa camada de vidro, ela é que faz o quê? Com que a energia térmica, ela possa atuar por convecção ali, fazendo com que aquela temperatura seja mantida por um tempo maior. Até que, inevitavelmente, a energia térmica se dissipe, certo? Isso é uma convecção. E radiação, certo? É a transmissão, como dizer assim, mais óbvia, né? Por exemplo, quando nós chegamos perto de uma fogueira, nós não precisamos encostar a mão no fogo para sentir o aumento da temperatura, certo? Porque aquele que ela chama, ela radia, né? Ela emite uma energia térmica tal que você consegue captar. Assim como se você chegasse perto de um exemplo, né? De um frigorífico, ou até mesmo uma sala com ar-condicionado, certo? Você não tem contato com o gás nitrogênio do ar-condicionado, mas você sente o quê? Porque a radiação daquele ar foi condicionado ali àquela temperatura. Então, isso é radiação, certo? Então, esses, senhores, são os três princípios básicos de transmissão de calor, certo? Muito bem. Vantagens de se trabalhar com permutador. Primeira, aumento da temperatura do fluido frio sem a necessidade da queima de algum combustível. Bom, temos o caso, senhores, das nossas caldeiras, né? São as nossas caldeiras geradoras de vapor. Tem a flama tubular e a água tubular. Bom, mas a caldeira, senhores, ela depende do quê? Da queima de combustíveis, certo? Para que gere uma chama e essa chama superaqueça o seu fluido, certo? E, posteriormente, transformando ele em vapor, certo? No caso do permutador, observem ali. Aumento da temperatura do fluido frio. Então, você tem um fluido em uma temperatura, certo? E o permutador, sem a utilização de queima de combustível, né? Isso se tratando de permutadores que trabalhem com vapor, certo? Também tem permutadores que trabalham com chamas. Mas, há uma possibilidade de se trabalhar com permutadores que trabalhem com vapor, certo? Bom, então, com esses permutadores que trabalham com vapor, há o quê? A possibilidade de você aquecer esse fluido anteriormente frio, certo? Há a possibilidade de você aumentar essa temperatura sem queima de combustível, ou apenas com ali a transmissão de calor, né? Pelo contato, pela condução ali, até mesmo pela radiação da temperatura do vapor, certo? Segunda vantagem. Evita-se que a energia contida em um fluido já processado seja desperdiçada para o meio ambiente. Ou seja, como o caso da cafeteira e a convecção. Por mais que aquela cafeteira possua um potencial de conservação de energia, por meio da convecção, inevitavelmente, aquela energia vai se dissipar. Ele vai perder aquele calor e tende a o quê? Aquele material, aquele fluido, tem uma temperatura equilibrada com a temperatura ambiente. Certo? Todo material, senhores, independente de muito quente ou muito frio, ele tem uma tendência a se equilibrar com a temperatura ambiente, certo? Com os permutadores, acontece aquilo ali, ó. Evita-se que a energia contida em um fluido já processado, ou seja, um fluido muito quente, por exemplo, seja desperdiçado para o meio ambiente. Ou seja, o permutador, ele não necessariamente é para superaquecer o material. Iremos ver os tipos de função, de funcionabilidade do permutador mais à frente. Mas, desde hoje, já desadianto. Não é somente para aumento brusco de temperatura ou redução brusca de temperatura. Há também permutadores que servem para manter, para estender, ou até mesmo, como a própria palavra diz, evitar, certo? Que a energia térmica do fluido seja desperdiçada e seja dissipada para o meio ambiente. Certo? Essa aí é mais uma das vantagens dos nossos permutadores de calor. Bom, entramos aqui agora em classificação quanto ao escoamento do fluido. Então, são tipos de escoamento, né? Bom, sabemos que temos dois fluidos no nosso permutador. O fluido de processo, de refino, e o fluido de troca, que é o responsável pelo aquecimento ou pelo resfriamento do material. Então, são dois fluidos diferentes. Há duas possibilidades de escoamento. O escoamento paralelo, que é o quê? Quando o fluido de processo escoa na mesma direção e sentido do fluido de troca, certo? Um fluido se movimenta nessa direção e o outro igualmente, também. E, em contrapartida, o fluido contra o escoamento contra a corrente, que já é o óbvio, já é o contrário. O fluido de processo ou o fluido de troca escoa para uma direção, em um sentido, e o fluido complementar a ele escoa na direção oposta, certo? Em uma contra a corrente, né? Contra a corrente, um contra a corrente do outro, certo? Esse aí também é um tipo de escoamento verificado em permutadores. Aqui, ainda em classificação quanto ao escoamento do fluido, temos aqui o escoamento em paralelo, certo? A variação aqui de tempo, certo? Temos aqui um aumento do gradiente de temperatura de um com a redução da temperatura do outro, certo? E a variação do tempo 2 aqui é menor, né? É verificada de forma diferente dos escoamentos contra a corrente, onde um tem uma evolução maior, como vocês podem perceber, esse em relação a esse, ao passo que um outro, em um contra a corrente, ele tende a reduzir a sua temperatura, certo? Aqui há um aumento de temperatura e aqui uma redução, e aqui da mesma forma, certo? Um aumento e uma redução. Bom, aqui, atenção agora, senhores, que é uma parte importante da nossa aula introdutória, certo? Que é a classificação quanto à utilização. Agora nós vamos saber o quê? Quais são as finalidades, certo? Quais são as utilidades de um permutador na nossa indústria, no nosso meio de trabalho. Primeiro é o clássico. Os resfriadores são chamados de cooler, né? Tem o air cooler, tem o cooler normal, certo? Simplesmente o air cooler é aquele que utiliza a captação de energia eólica, de vento, para resfriar a sua máquina e resfriar de forma externa, né? Não necessariamente interna. Fazenda interna também, deixando claro. Temos os resfriadores, mas a frente vamos entender a diferença entre resfriador e refrigerador, certo? Um tem uma intensidade, uma capacidade de refrigeração maior que a outra. Temos o refrigerador, que é o chiller, né? Que utiliza elementos refrigerantes, né? Como o freon, por exemplo. Temos a amônia, certo? Ao contrário do resfriador, que costuma utilizar geralmente o ar, que é o air cooler, ou água, que é o cooler normal. Certo? Mas os dois têm a finalidade de quê? De resfriar um fluido aquecido ou de manter a temperatura de um fluido que já está frio. Temos o condensador, que é o condenser, né? Que, como todos sabem, tem um processo físico de condensação, que é o quê? É um resfriamento de um vapor, de alguma coisa, de qualquer substância no estado gasoso, fazendo com que ele se condense, né? Retornando à sua forma líquida, né? Então, temos o condensador, temos o aquecedor, que é o heater, né? Que aí já tem a função exatamente contrária. Ele tem a função de pegar um fluido com uma temperatura X e aumentar essa temperatura, até uma temperatura desejada pelo projeto. Temos o vaporizador, que é o vaporizer, né? Que ele vai além do aquecedor, ele vai além do heater, né? Ele vaporiza, ele já transforma, né? Ele já atinge o material, né? Ao ponto em que ele vai se transformar em um material gasoso. Vai haver uma mudança de estado. O aquecedor, ele aumenta a temperatura, mas mantém o estado físico da matéria, né? Geralmente é líquida. E o vaporizador, ele não, ele já faz a transformação, certo? Ele já faz a transformação, né? O processo de vaporização aí, né? Transformando o que é líquido, aquecendo ele, até se transformar em energia gasosa. Temos o refervedor, que é o reboiler, né? Tem processos em que há necessidade de um fluido que, oriundo, né? No decorrer desse processo, ele perdeu temperatura. Então, você tem o refervedor que referve essa temperatura. Mais à frente, vamos ver que é utilizado muito, se eu não me engano, em torres de destilação, o refervedor é importante, né? Nosso reboiler. Temos o gerador de vapor, que é o steam generator, que tem o quê? Uma finalidade semelhante ao vaporizador. A diferença é que o gerador de vapor, ele é simplesmente empregado aqui junto às caldeiras, e é um gerador de vapor que trabalha com água, certo? O vaporizador, ele pode transformar outros fluidos de processo. E, por fim, o clássico, o permutador de calor, certo? É aquele que faz uma troca de calor ali para fins de equilíbrio, que é o heat exchanger, né? Permutador, exchanger, heat, calor, né? De energia, de aquecimento. Bom, vamos aqui ainda, né? Falar de uma forma mais particular de um ou outro. Resfriadores, são os coolers. São equipamentos que resfriam um líquido ou gás com o emprego de água ou ar. Como já lhes disse, o resfriador, ele atinge até uma certa capacidade de resfriamento, até um certo patamar de resfriamento. Que patamar é esse? Uma potência, né, atingida por meio de água ou de ar, né? Que é o caso dos air coolers. Aí, temos os refrigeradores, que aí já são os chillers, né? Resfriam também fluidos de processo, certo? Porém, com temperaturas mais baixas do que as obtidas com o emprego de ar ou de água. Foi como eu já lhes disse. Resfriador, ele resfria. Vai até um certo patamar de temperatura. O refrigerador, não. O refrigerador, ele consegue tornar mais frio ainda esse produto, porque não se limita a utilizar água ou ar. Ele utiliza ali, ó, elementos refrigerantes, né? Chamados de elementos refrigerantes, como amônia, freon, até mesmo o propano, né? Ó, o resfriamento é obtido pela expansão de um fluido refrigerante. Amônia, freon ou propano. Certo? Então, ele vai além. Ele refrigera uma temperatura menor, uma capacidade maior, no caso, refrigerar a uma temperatura menor o seu produto. Temos o condensador, né? Que é o condenser, que retira calor de um vapor até a sua condensação. Como eu já lhes disse, o vapor, ele tem uma temperatura tal que, se você reduz ele, vai haver o quê? Um processo de condensação, que é quando você faz com que esse vapor volte a ser líquido. Certo? De forma parcial ou total. É importante saber. Você pode ter uma condensação parcial, ou seja, parte líquida, né? Que se condensou e parte de vapor que não se condensou. Ou total, que é quando é a condensação de todo o fluido. Então, na sua maior parte, montado nos sistemas de topo, de seções de destilação. Certo? Uma torre, por exemplo, tem um condensador lá em cima que serve para esse tipo de função. Temos o aquecedor, que é o heater, né? Que aquece o fluido de processo utilizando, em geral, o vapor d'água. Certo? Ele tem a mesma, como dizer, ele exerce o mesmo papel do resfriador. Ele aquece, mas até um certo patamar. Certo? Dali para frente é com outro tipo de tarefa. Observem. Estão geralmente instalados nas baterias de pré-aquecimento de unidades. Ou seja, é somente um pré-aquecimento. Certo? Tem muito mais além disso. E temos aqui agora, com características semelhantes ao do refrigerador. Só que exatamente o contrário, né? O vaporizador, que é o vaporizer, né? Que cede calor ao líquido de processo, vaporizando-o total ou parcialmente. É semelhante ao nosso condensador, só que com a função contrária. Ele tem a mesma finalidade contrária. E o refervedor, agora sim, até me redimindo, esse aqui é exatamente o oposto do refrigerador. Certo? O refervedor, que é o nosso reboiler, que é um vaporizador que trabalha conectado ao fundo do quê? Como já lhes disse, da torre de fracionamento. Que é a mesma coisa que torre de destilação. Revaporizando o produto acumulado. Certo? Então, o produto que fica acumulado ali, certo? Que perdeu temperatura, ele é refervido, né? Pelo refervedor, fazendo com que se vaporize novamente. Temos o gerador de vapor, que é o steam generator. Que gera vapor d'água aproveitando o calor excedente de um fluido de processo. Então, o fluido já chega, certo? Ele já chega com uma certa temperatura excedente. E o gerador de vapor, ele, né? A partir dessa geração de vapor d'água, Ele continua gerando aí, aproveita essa temperatura excedente e vai gerando vapor. Evidente que esse vapor é o vapor d'água. E por último, o permutador de calor, que é o heat exchanger. Que é quando a troca é realizada entre fluidos de processo, né? Genérico. E visam, principalmente, economizar energia aproveitando o calor contido no produto que se quer esfriar para aquecer uma outra corrente. Ou seja, você tem aqui um produto que você quer esfriar e outro que você precisa aquecer. Você instala nessa conexão um permutador, certo? E um, uma mão lava a outra. Um vai auxiliar no outro. Seja no processo de resfriamento de um e no processo de aquecimento de outro. Certo? Vai atuar ali de forma mútua. Certo? É uma permuta. Exatamente. Ok? Bom, temos aqui agora um esqueminha, só para fins de ilustração aqui como é que funciona. Temos as cargas, né? Aqui o condensado, que foi oriundo de quê? De um condensador. E aqui, cadê o P5? Aqui o P5. Certo? Aqui houve o processo de condensação. P1 e P2. P1 e P2. Cadê o P1 e o P2 aqui? Aqui e aqui são trocadores de calor. Certo? E aqui houve a troca. Daqui para cá já passa a ser o quê? Um aquecedor. Ele aquece o condensado. Certo? Temos aqui o resfriador, onde é que é o P4. O P4 aqui é o resfriador. Que dessa permuta aqui, um fluido que veio para cá, tinha necessidade de aquecer o que veio para baixo. Tinha necessidade de resfriar. Então ele veio ao P4, que é o resfriador. Certo? E seguiu aqui para o seu armazenamento. Certo? Por outro lado, aquele que superaqueceu, ele veio para o P5. Cadê o P5? Aqui em cima, né? Ele passa por aqui, por esse vaso. E vem aqui, que é um condensador. Certo? Que ele já tem a temperatura de vapor. É recondensado aqui. Certo? E ele vem aqui já na fase aquosa, como os senhores podem ler. E o que foi incondensável, né? No caso, ele sai por esse bocal aqui de saída do vaso. E por fim, aquele fluido que também é condensado, que veio ao fundo, que é o resíduo de fundo. Lembra? Que o refervedor, ele referve o quê? Aquele resíduo de fundo que perderam temperatura. Lembra? Então, o resíduo de fundo, certo? Vem aqui. E esse condensado, que é o resíduo de fundo, ele vem para o P6, o nosso permutador 0,6, que é o refervedor. Certo? Que referve ele, transformando ele em vapor novamente. E aí, o vapor, que é refervido, segue seu fluxo em direção aqui ao condensador. Certo? Isso é um esquema superficial aí, básico, de funcionamento de um permutador. Bom, classificação quanto categoria A. Permutadores casco e tubo, são os principais na indústria. Permutadores de placas, são muito usados em instalações menores, mas de caráter mais doméstico. Permutadores bitubulares, que utilizam duas estruturas tubulares, cada uma com seu feixe tubular particular. Categoria D, são os resfriadores a ar. Por exemplo, o air cooler, que ele resfria utilizando ar. E categoria E, permutadores especiais. São casos, que nós vamos ver nas próximas videoaulas, como, por exemplo, radiador de certos carros, são permutadores que utilizam propriedades especiais. Certo? Esse aqui, senhores, para nós, industriais, é o principal tipo. Permutadores casco e tubo. O casco, que é essa tubulação aqui. E o tubo, que é esses feixes tubulares aqui, certo? Preso aqui, alinhado por essas chincanas transversais aqui, certo? Aqui, nosso espelho fixo. Nós vamos ver os componentes mais à frente. Mas isso aqui, senhores, é o que mais vemos em termos de permutadores na nossa indústria. Certo? Casco e tubo. Ó, ele aqui é um permutador completamente novo. Certo? Cada tubinho desse aqui é chamado de feixe tubular, que é por onde há a possibilidade ou do vapor de aqui, assim, de fluido de troca, né? Vamos dizer assim, atuar por aqui por dentro. Ou vai haver a passagem do fluido de processo por aqui por dentro, com a energia térmica de troca do lado de fora. Aí vai depender. Existem dois tipos, né? De transmissão de permuta de calor no permutador casco e tubo. Ou com o fluido de processo por dentro do feixe, ou com o fluido de processo por fora do feixe. Certo? O importante é saber que, se o fluido de processo está por dentro, é óbvio que o fluido de troca está por fora. E vice-versa, né? Se o fluido de troca estiver por dentro, o fluido de processo estará por fora. Certo? E o aquecimento é o quê? A energia térmica vai ser tal que, pela condução, vai conduzir, né? Vai transmitir a sua energia térmica a esses tubos metálicos. E esses tubos metálicos, por sua vez, vão radiar essa energia térmica, né? Seja pela radiação, até mesmo pela condução, né? Que vai haver o contato para o fluido que estiver do lado de fora. Certo? Aqui, senhores, isso são o quê? Chincanas. São chamados de chincanas, certo? Por onde os nossos feixes tubulares, óbvio que vocês percebam que são todas perfuradas, né? Por onde os nossos feixes tubulares repousam. Certo? Para que eles mantenham o alinhamento. Não empenem, nem se rompam, certo? Durante o processo. Bom, aqui ainda em classificação contra a geometria, como já lhes disse, é o tipo mais comum de trocador de calor em refinarias de petróleo e outras grandes instalações de processos químicos. Certo? Até mesmo pela capacidade de geração de permuta, né? De troca por unidade de tempo. E é adequado para aplicações em alta pressão. Certo? Eles são permutadores maiores, mais robustos, com materiais mais brutos, né? Então, eles resistem mais. Como o seu nome implica, esse tipo de trocador de calor consiste num casco, que é aquela tubulação que nós vimos, né? Seria um grande vaso de pressão, né? Uma forma de se entender. Com um dos tubos e um outro fluido corre sobre os tubos, através do casco. Como já disse, um por dentro do feixe tubular e outro por fora do feixe tubular, mas ainda assim dentro do casco. De maneira a transferir calor entre dois fluidos. E aí, tudo bem. O conjunto de tubos é chamado de feixe tubos, ou feixe tubular. São aqueles feixezinhos que nós vimos, né? Esses feixes aqui. Essa associação de conjuntos de tubinhos aqui menores. E pode ser composto por diversos tipos de tubos, né? São planos longitudinalmente e aletados. Aquelas aletinhas que cada tubinho tem. Bom, aqui, tubos aletados, são simplesmente esses tubos com essas aletas, que são essas abas aqui, em todas as direções assim. E temos aqui dois tipos de aleta, né? A aleta em espiral e a aleta aqui, tangenciando aqui o nosso feixe. Feixe tubular. Aqui um caso mais doméstico, né? Permutadores por placas. Nesses tipos de trocadores de calor, cada um dos líquidos escoa por lados opostos de cada uma das placas, sem se misturarem entre si. Como todo permutador, certo? Cada um dos líquidos escoa em lados opostos, ou seja, contra correntes, certo? Em cada uma das placas sem se misturarem. As áreas onde está em cada placa, eles escoam em direções diferentes. Os líquidos são expostos a uma área de troca térmica muito grande, certo? Resultando em trocadores de calor muito compactos e eficientes. São compactos e eficientes, mas não são os que melhor atendem a indústria. Ponto. Certo? Mas são eficientes ainda assim na sua função. Beleza? Então, só relembrando aqui, são expostos a uma área de troca térmica muito grande, certo? É uma área mais extensa, certo? Porém, de placas, certo? Então, essa é a diferença entre o casco e tubo e o permutador de placa. São indicados para transferir o calor gerado por uma caldeira de água quente, certo? Aquecedores de passagem a gás e sistemas solares para as mais diversas aplicações, como? Percebam que essa caldeira aqui, senhores, existem caldeiras e caldeiras. Caldeiras industriais são aquelas caldeiras gigantescas. E existem caldeiras menores, caldeiras domésticas, inclusive, certo? Tanto é que sistemas solares para as diversas aplicações, como aquecimento de piscinas, aquecimento de água de consumo, chuveiro, chuveirinho quente, banheira, cozinha e etc. Percebam que é um serviço mais doméstico. Uma calefação através de piso radiante, quando você mora em um local frio, que você precisa de um sistema de calefação para você se aquecer, né? E aqui o aquecimento de água e outros fluidos em processos industriais, como fábricas, lavanderias, hotéis e etc. Evidente que em uma proporção muito menor do que o exigido em uma indústria petroquímica, por exemplo. Quais são as vantagens dos permitadores por placas? Vamos vender o peixe. Custo geralmente menor. Melhores coeficientes de película. Proporcionando pela alta turbulência e melhor recuperação térmica, resultante da utilização do fluxo em contracorrente. Certo? Conduzem a equipamentos compactos que pesam menos e ocupam um espaço muito reduzido. Eles são menores. Por serem menores, certo? Produzem menos, porém ocupam menos espaço. Porém, ocupam menos espaço. Não exigem espaço muito grande para desmontagem, ou seja, de fato, manuseio. Maior flexibilidade proporcionada pela facilidade de adição ou redução de um certo número de placas. Ou seja, aquele permutador de ele estar aberto, né? Numa tolerância dimensional, é claro. Há um aumento da quantidade de placas. E impossibilidade de contaminação entre as correntes fluídas, pois o vazamento ocorre para o meio externo. Certo? Então, se houver um vazamento, não há probabilidade de vazar para dentro das placas, ou para dentro da tubulação que passa o outro fluido. Certo? Ele vai vazar para o meio externo. Nem tudo são flores. Desvantagens. Apresentam limitações quanto à pressão máxima de trabalho. Pequena. Até cerca de 2.068 kilopascais, ou 21,05 kgf por cm². Enquanto a temperatura, atinge o máximo de 256 graus Celsius. Além disso, não são indicados para trabalharem com processos que envolvam mudança de fase. Como assim, professor? Perguntadores por placas, eles aquecem um fluido, resfriam um fluido. Sim, mas não fazem com que ele vaporize, por exemplo. Não transforma, não muda o estado físico da matéria. Certo? Não são indicados para isso. Certo? Apesar de atuarem aqui até 256 graus Celsius, eles não são indicados para esse tipo de procedimento. Certo? Temos aqui agora um esqueminha de perguntadores por placas. Certo? Temos aqui o cá. Nesse meio aqui temos a área de distribuição do mesmo. Aqui temos o primeiro fluido. Certo? Temos uma gacheta aqui. Uma pequena gacheta acoplada aqui. Temos um espaço para segurança contra vazamento aqui. Se vazar, vem para essa região aqui. Fica retido aqui. E aqui a entrada do fluido 2. Certo? E nesse A aqui, nesse parêntesezinho, é o que? Espaço entre as gachetas duplas ao redor da área dos canais é vazada para a atmosfera para prevenir intermistura entre os fluidos. Então, essa gacheta está aqui para que haja essa divisão. Certo? A divisão para que os fluidos não se misturem e troquem apenas calor. Bom, senhores, e com isso, encerramos aqui a nossa primeira parte da introdução. A nossa primeira videoaula. Certo? É muita informação, mas o princípio é esse. Se há qualquer dúvida, senhores, revejam. É muito importante. É fundamental que os senhores entendam essa parte introdutória. Porque está em caráter superficial. Certo? De maneira que na nossa segunda videoaula, terminaremos aqui a nossa parte introdutória, né? De perguntadores de calor. E da terceira em diante, como já havia lhe dito, vai haver um aprofundamento um pouco maior. Certo? Mas nada, nenhum bicho de sete cabeças, nada que os senhores não entendam. Certo? Desde que se atenham bem a essa primeira e segunda videoaula, que são as aulas introdutórias. No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau.